Paz, Ave Maria cheia de graça, paz, Ave Maria de todo poder e bondade, paz, Ave Maria que nos acoberta com seu manto sagrado, paz, Ave Maria na força do divino Espírito Santo, paz, Ave Maria que viaja pelos mundos, pelo universo levando paz, Ave Maria, Mãe das Mães, poderosa Rainha nossa paz, nas asas do divino Espírito Santo, no manto sagrado da Virgem Maria, que haja muita paz, muita paz no universo, em todas as dimensões da casa do nosso amantíssimo Pai, Ave Maria da paz, sois nossa intercessora junto ao seu filho Jesus, socorrei-nos Rainha Paz, Ave Maria, bondosa e doce Mãe, entregamos em tuas mãos a paz que haverá de visitar todos os países em conflito e dizer-lhes, meus filhos amados, paz.